A Mãe do Mar mandou Aí Juninho, quando a oferenda não aceita a oferenda A Dilma viu você então Eu não fui nem lá pedir licença pra ela Não é o Rodinei? Eu sou o homem do Mar, o senhor não manda ficar feliz Tá bem? Tá feliz? Vocês estão com frio? Eu tô sentindo a calor É, não tá na praia, disfarça E aí seu exilino? Bom de Marraes Hoje é 12 de outubro de 2018 Dia 1º de maio nós tivemos aqui Agora dia 12 de outubro não só da policia, é dia das crianças Bom demais, né? Ótimo! Melhor! Ah, os meus filhos estão na água, tia, esta aí Eu vou entrar, eu vou entrar na água lá Aí Juninho Dominei a bola viu? Por isso que a câmera desceu Por isso que a câmera desceu A jabazada toda aí, ó Essa bolinha cor de roda dos seis é esquisita, hein? Fala aí Greg Fala aí Greg Água da gelada? A bolsa nem entrou nela ainda, né Adriana? Tá mais quente Tá mais quente? Eu vou entrar nela daqui a pouco Fala aí Duarda Vai entrar na água gelada ou não? Não, né? Não, né? E ó, preciso falar que eu não filmei vocês tudo, ó A tia Cida tá ali Dois cento anos na praia Vai cair dentro da água de novo, né? Não, viu? Poxa, meu filho tá só parando aí, viu? Ó, Vica Caral, vai fazer ou não? Amor Que Vale unfundo Ele sempreori Isso? Carolino Silva Lopes Vem cá Tá mais enterrada na pizza agora Que a minha que eu fazendo filmagem Ó, Claudio Vocês vão querer pizza ou vão querer mesa de boteco? As duas, pizza ou mesmo boteco? As duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, os dois Oh, Sirlene, mesa de boteco ou pizza? Pode ser os dois, pergunto Aquele torredo gostoso Pode ser os dois Oh Juninho, você ta com uma vaca na cabeça ai Juninho? O que vier na porta, você fala na porta Pode ser os dois O que vier também não Pode ser os dois O que vier você ta comendo? Complicado Mesa de boteca é dez né? É, pizza é bom também Torrezo, a mandioca ta ali, torrezo com a mandioca Modelo, torrezo ou... Palmeza de boteca tem um monte de reais por segundo Dez reais por segundo Com a mesma boteca já tem a mandioca Tem a mandioca Tem a mandioca Com a mandioca garantido Com a mandioca não pode fazer o mesmo Ô Vande, vamos fazer o mesmo boteco mais tarde também além da pizza? Correzo, queijinho Hã? A mandioca já ta ai na geladeira Meu Deus do céu Esse moço é uma falta com a mão Esse moço é uma falta de cobrilha Agora eu vou pra cá e pra rio Nossa Ai ó, tem evento em fomenta mexicana Mas tem Giló também? Tem Giló também? Tem Giló também Giló de quem? Tem A Dona Rosália A Dona Rosália De quem que é o Giló? Não é não É do Paulinho Ele que trouxe o Giló ai O Giló é dele A Dona Rosália 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 O Claudio Mesa de boteco e pizza ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não né? Não Tem que ser parado Dividir Não, o mesmo boteco Amanhã nós fazemos um churrasco Caprichado Tem dois sacão de carvão ali ó Fala as carvão Fala Anissa Vocês vão cantar na onde hein? O Eduardo Ô, ta demais Eu achei que ele ia falar Tem dois sacão de carne ali Tem dois sacão de carvão Foda só a carne Foda só a carne Foda só a carne papá Já tem a mandioca Dois sacão de carvão Feito de saco de carne O que é? Feijão Ô, você Você é meu filho, meu caro Mas você passa fome Nossa senhora Você não me dá comida uai Nossa senhora Abre o perigo aí Ô robô tudo Eu tenho que os braços abertos Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Pra fazer tudo demais Eita, gostou Você entra na água e mexer Ô, Bobo Túlio Ô, Bobo Túlio Tá frio que está aí Viu, Bobo Túlio Eu não posso Vem aposentado Tá frio aqui Hoje É 12 de outubro de 2018 É 12 de outubro de 2018 Tá frio aqui, robô Túlio Você que fica aí só dentro de casa Ó, tchau pra você Tá gelada E a Chiara? Você vai mandar um recado pra Chiara não? Ô, Kiki Minha querida Você tá aí em Florianópolis né? Tá trabalhando Eu tô trabalhando aqui, Kiki Mês que vem nós encontramos lá no Belal Mês que vem não Semana que vem Que trabalho É Ai Nossa Nossa Tá gelada Tá gelada Tá gelada Olha como a gente tá trabalhando Olha que delícia desse trabalho Esse trabalho é bom demais Nós escondeu a cerveja aqui atrás pra não contar Ó, jambasada purinha Jambasada purinha Jambasada purinha Jambasada purinha Jambasada purinha Quem vai jambar começa a ser Ó E água gelada Valeu Juninha A gente tá gravando já ó Filmar tomando café sem nada Já todo mundo Já acabou o biscoito Já acabou o pão de queijo Tá tudo na espera Juninha Jambasada pura Hoje eu também não vou comer bolão Tem até que eu não comer É bom 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 Gente o biscoito mais pão de queijo chegou até vocês Que que é isso Que que é isso Não não É bom É bom É bom É bom São Maurício Que que o senhor tá esperando Café Café Cláudio O biscoito sai ou não sai? Sai Ele tá saindo Tô esperando por nos tempos aí É … Criãs Criãs Vocês tomaram café? Então, é muita gente pra... Pouco pão de queijo Se vocês preferem pão de queijo, eu prefiro biscoito Vocês vão hoje na praia? Então tá bom, tem que aproveitar porque o sol hoje vai ser de lascar José, você vai na praia? Responde Seja água fria pra não me pegar Não vai pegar não Paulo, você vai na praia? Você vai dar um mergulho? Vai dar um abraço na mãe manjar? Muito bem, você vai levar a Duda? Não, não pode acordar não Deixa ela acordar sozinha e depois ela vai Tá? Então vou filmar a senhora da nascida A senhora filmou, todo mundo não apareceu? Já acordamos hoje Não, já tava acordado já Tranquilo, tranquilo Ficou da minha cor Eu gosto, tá? Eu gosto, eu também gosto Não é culpa não, eu gosto e dá só por mim E aí, eu tô fazendo um bocadinho E aí, eu tô fazendo um bocadinho E aí, eu tô fazendo um bocadinho Nem preconceito não Não tá nem se a mãe que foca, né? Tietinha é bom pra mãe, né? Vai lá pra ver a capela, né? Não, não é foca, né? Não, não é foca, não é foca Bom dia, com muita alegria Ô, tia Ô, tia, dá um bom dia pra nós, hein, tia Bom dia, Kiara Da próxima você vem Não, não dá chão que vem lá Ó, Kiara Comprei os três cavalos pra correr com você Pão de queijo É, Dom Rosário Ó, a Kiki, eu comprei os três cavalos Ó, mostra o café Paulinho do Boné Tomando café Nossa, isso é taxa de chope Ou é chope preto Ou é caracu Ou se não, é... Olha o parente do Junião aí, ó Ô, Mariângela Olha o parente do Junião aí, conversando com você Olha o parente aí, ó, Mariângela É Ó, escoitinho de manhã Eu vou filmar rápido, senão daqui a pouco acaba Ah, deixa eu pegar o meu também Eu falei pra vocês, aí eu dancei no escoito Demorei Tô brincando, quer não Vai gostar de um meleque, hein? Jabezinha Nenêzinha do pai Ô, Greg Pegou biscoito, não? Pegou biscoito, não? Moleque, vai mais nada no hoje de novo, né? Olha quem chegou, a minha simpatia Visar, Fuberaba, 2010 Ah, 19, pai Agora temos 19 É nóis É nóis Ô, Cláudia Ô, Cláudia Qual que é o cardápio hoje? No almoço? E na janta? Na janta é churrasco Bom demais, né? Olha, depois eu vou mostrar pra dona Mariana Vamos mostrar pra ela Juscelino, você já tomou café? Duas vezes Duas vezes Já comeu? Tá Então já Tá satisfeito? Que você tem que falar Do bolo da Vânia E do biscoito da Cláudia É, o bolo do lado E o pão de queijo da Tatiana E o pão de queijo da Tatiana Ele não comeu aí Eu já comei Só não comi da pipoca Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo pra muita gente Por isso que tem a briga Então só tem que gente A gente vai ser A gente vai A gente vai Legenda Adriana Zanotto